Música Nós deveremos começar os trabalhos da videoconferência agora no dia 5 de abril próximo, já em Alcaçuz. Há bastante tempo que o Rio Grande do Norte precisa desse serviço para a proteção dos juízes, para a proteção dos promotores e também para a comodidade no transporte de presos entre a unidade prisional e o juízo para eventual audiência. Além da segurança, nós temos a questão da economia que hoje mais ainda é um fator determinante. Também temos a anunciar que estamos em final de licitação para um novo monitoramento eletrônico de todas as unidades jurisdicionais do Rio Grande do Norte, todas as comarcas, todos os prédios terão uma maior segurança através de câmaras de última geração. Inicialmente são cinco comarcas e vamos alastrar esse serviço do futuro para todas as comarcas e todos os prédios públicos do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte.